Além de ser da banda, a gente ficou muito amigo, né? Assim, ao ponto de ele sair com a minha mãe, sabe? É, enfim... Explica, será que a tua mãe ficou com a sua mãe? Não, sair com a minha mãe... Levar a minha mãe pra passear... Ah, pra passear... Sabe? Não, não... Imagina... Até a ponta, sair com a minha mãe... Não... Não, porque o Léo Jair, pelo que eu sei, é o maior comedor de gente da história, né? É, acho que sim. Porque eu me lembro de uma playboy, eu nunca vou esquecer disso, cara, da Monique Evans, E eu me lembro que eu tava lendo a entrevista da Monique Evans e aí todo mundo lia E ele dizendo assim que o único homem que fez ela gozar foi o Léo Jaime E aí depois, as pessoas diziam que depois dessa entrevista o Léo Jaime passou-lhe o rodo, né? Era impressionante nos shows, cara, todas as mulheres queriam dar pro cara E aliás, Monique Evans era assim, né? Nessa época era Xuxa, Deusa Brunet, Monique Evans e Luciana Vedramini, né? Monique Evans era tipo top das tops Que entrevista, né? Cara, mudou a vida dele pra tudo sempre Eu acho que ele já era assim, né?